Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza, velho? E eu vi que vocês deixaram muitos e muitos likes no último episódio, velho. Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei embaixo, porque é muito importante mesmo, beleza, pra série continuar. E ela só vai continuar se vocês arrebentarem o botão de gostei, beleza? Bom, velho, se inscrevam no canal aí embaixo também, velho. Se inscrevam e ativem o sininho, porque é muito importante também, beleza, galerinha? Bom, hoje eu vou mostrar mais um vídeo no canal, beleza? Porque, meu, eu tô doente, velho, eu tô doentão, eu consegui gravar esse vídeo, mas, mano, eu tô muito doente, velho. Então, eu espero que vocês entendam aí que vai ter um vídeo a menos hoje, beleza? Mas o vídeo vai estar bem legal pra vocês, ok, galerinha? Então, eu conto com todo mundo aí embaixo, com o like, o bonito, se inscreve no canal e ative o sininho pra não se não perder nenhuma novidade, beleza? Então, é isso aí, lá no Twitter, no Instagram e no Snapchat, beleza? Então, é isso aí, valeu, falou e tchau! Buruto, Buruto, levanta! Você está bem, Buruto? Eu tô... Eu tô bem, tio Sasuke. Por que que eu tô... Eu tô vendo outro chakra em você? Porque agora, tio Sasuke, eu vou derrotar esses caras, cadê? Ali... O quê? Você vai derrotar ele? Eu vou derrotar ele, tio Sasuke, fica atrás de mim, tá bom? Como assim? Eu não entendi, o que que ele quis dizer com isso? Cadê? Vem, vem pra cima de mim! Aí, veio, tio Sasuke! Olha esse poder que eu tenho agora! Olha isso! Que isso, Buruto? Olha isso, tio Sasuke! Agora eu quero ver ele me derrotar! Agora eu quero ver ele me derrotar! Ai, esse cara tá me irritando! Você parece com o seu pai, Buruto! Com quem? Seu pai! Ai, eu vou derrotar ele, eu vou derrotar ele, eu não vou deixar ele quase me matou! Nossa, você tem o mesmo poder que seu pai! Ai, esse cara é muito chato! Buruto, toma, toma, toma! Toma, eu tenho que pegar ele desprevenido! Cadê o outro, Tuchasuke? Cadê o outro que a gente derrotou? Eu já derrotei ele, já! Tá, tu falta esse, então? Sim, Buruto! Vamos ver se você consegue derrotar mesmo! Eu vou conseguir! Eu tô vendo muito chakra em você, Buruto! Ai, eu vou ter que apelar pro... Pro modo sábio, será? Buruto, por acaso você... Falou com a raposa? Falei, Tuchasuke, falei com ela! Ela quer que eu... Ela meio que emprestou o chakra dela pra mim, porque senão eu ia morrer, Tuchasuke! Nossa, Buruto! Esse cara não morre logo, morre logo! Eu quero que você morra! Tô vendo que você não tá perdendo nem um pouco de força! Ai, eu vou conseguir derrotar ele, Tuchasuke! Fica vendo! Fica vendo que eu vou conseguir derrotá-lo! Eu nem que seja a última coisa que eu faça! Fica vendo que esse cara... Ele me joga muito pra trás, Tuchasuke! Tem algum poder nesse clã dele? Eu acho que sim, Buruto! Ai, ele... Olha isso, que cara chato! Ele é... Ai, não, 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 não... Não, não, não... Calma que eu vou conseguir! Vou conseguir derrotar esse cara! Ah, consegui! Muito bom, Buruto! Nossa! Eu consegui... Muito bom, Buruto! Muito bom, muito bom! O que é isso? O que é isso? Eu consegui... Buruto! Eu consegui... Buruto! Responde eu! Eu consegui... Ai, eu tô... Onde eu tô? Ai... Ai, minha cabeça... Será que... Eu tô morto já? A última coisa que eu lembro foi... Eu batalhando contra aquele cara lá na Vila da Areia... Agora eu acordei aqui... Nem o Tio Sasuke tá aqui... O que tá acontecendo? Meu Deus do céu... Ai, eu vou sair daqui... Meu Deus do céu, que negócio... Buruto! Tio Sasuke! Você acordou? Você está bem? O que aconteceu? Por que a gente tá aqui? Depois da luta, você desmaiou, Buruto! Eu desmaiei? Sim! Por que que eu desmaiei? Porque o único chakra que tava deixando você em pé... Era o da raposa! O seu chakra tava totalmente esgotado já! Eu dormi quantos dias? Foi ontem, antes de ontem... Foi antes de ontem que você desmaiou! Eu cuidei de você até agora! Ai, meu Deus do céu... Quer dizer que tudo aquilo foi real... Eu quase morri mesmo? É... Infelizmente, Buruto! Mas felizmente você tá bem, né? Ai, eu tô meio cansado... Só não consigo me mexer muito bem, mas... Mas... É claro! Seu corpo esgotou o chakra! Você não pode fazer isso, Buruto! Ai... Ai, tá! Tudo bem, Tio Sasuke! Mas... É... Eu consegui dominar o chakra da raposa, então? Você conseguiu! Você ficou com a força do seu pai! Nossa, eu olhei pra você e pensei que eu tava olhando pro seu pai em miniatura! Sério? Uhum! Tá, eu quero controlar agora o chakra! Deixa eu ver se eu consigo! Eu acho que você conseguiu... Porque você tava muito... Furioso ontem! E também estava muito em perigo também! Porque não tinha mais nenhum chakra em você! Ai, mas... É verdade, né? A raposa falou pra mim que... Pra mim... Pra emprestar... O chakra dela... Senão ela ia morrer também! Mas... Cadê aquele cara do blanco do suco? A gente não derrotou ele! Eu tenho que derrotar ele! Eu tenho que derrotar ele! Derrotamos já! Derrotamos já! Buruto! O que foi? Você derrotou ele! Você derrotou ele! Eu consegui derrotar ele? Você não lembra o final? Não, Tio Sasuke! Eu não lembro de quase nada daquela luta! Nossa, você tava delirando, então, no final! Ai... Buruto, volta pra cá! Você tem que descansar! Seu corpo tá todo... Nossa! Eu consegui derrotar, então, aquele cara? Sim, mas você se esqueceu do que eu falei pra você? O quê? A aldeia da areia sumiu! Todo mundo de lá sumiu! Todo mundo de lá sumiu? Até o Gaara! Quando eu fui chamar o Gaara, ele não estava mais lá! Será que... Não sei! Aqueles caras do clã do Tio Tsukir, né, Tio Sasuke? Sim, eles eram! Será que eles sequencaram todo mundo da vila da areia? Talvez, talvez! Ou foram mandados pra outra dimensão, talvez! Não, não! Eu tenho que lá avisar meu pai! Ai! Não, Buruto! Buruto, Buruto! Calma, seu corpo tá muito estourado, Buruto! Ai, não! Ai, eu preciso avisar meu pai, Tio Sasuke! Não, Buruto! Buruto, fica aqui! Eu vou avisar ele! Descansa aqui! Eu vou avisar a Sarada, tá tudo bem? Vou avisar todo mundo! Então, fica aqui calmo, tá, Buruto? É melhor a gente esperar, Tio Sasuke... Esperar meu corpo voltar pra voltar pra vila? É, é verdade! Tá, eu vou ficar com você! Porque vai que algum do... Clã do Tsutsuki aparece aqui pra te sequestrar! E, Tio Sasuke, você percebeu uma coisa? O quê? Que na... Quando a gente chegou na Vila da Areia, tinha um inimigo! Você me mandou ele lá pra dentro! Você viu que tinha um mais forte lá dentro? Sim! Parece que ele tava usando uma armadilha pra me prender! Pra atacar você, Buruto! Ai, eu entendi! Mas ainda bem que eu consegui me transformar na raposa, Tio Sasuke! Sim! Tá aí, eu não perdi o controle nenhum, né? Você não perdeu o controle! Mas você perdeu o controle da... Tipo, você pensou que... Você não tem perigo de vida! Você pode morrer, viu, Buruto? Seu corpo tá totalmente estourado ainda! Ai, Tio Sasuke! Você conseguiu todo o meu chakra! Se não fosse por pouco, você teria morrido, Buruto! Você não vai contar isso pro meu pai, né? Eu não vou contar! Mas! Que fique avisado! Não se... Tipo, não se gaste demais, entendeu, Buruto? Não se gaste demais! Ah, eu tinha que derrotar ele, Tio Sasuke! Mas tá tudo bem, então! Eu vou dormir agora, tá, Tio Sasuke? Tá bom, Buruto! Ai, meu... Ai! Ai, acho que eu tô meio que mancando, Tio Sasuke! Ai! Vai, Buruto! Dorme lá! Ai, boa noite! Ai! Boa noite! Então quer dizer que deu certo! Eu consegui derrotar... Uma pessoa do clã Tio Sasuke! Então... Tô cada vez mais perto de conseguir salvar todo mundo! E o mundo nem ia salvar meu pai! Salvar o Tio Sasuke! Salvar todo mundo! Ai, eu consegui! Mas eu tô muito exausto! Acho melhor eu dormir um pouquinho que... Tá complicado! É... Eu... Acho que eu tenho que agradecer uma pessoa, né? Uma pessoa não! Digamos que uma raposa! Porque... Eu tô vivo, né? Então... Obrigado por confiar em mim! Não sei como eu posso te chamar! Kurama! Kyuubi! Raposa! Eu não sei, mas... Se não fosse por você... Eu não... Estaria vivo! O pequeno chakra de você que tem dentro de mim... Fez eu sobreviver! Então... Obrigado! Tá bom? É... Eu te julguei muito errado antes... Mas... Eu acho que é normal, né? Então... Obrigado! Por causa de você eu tô vivo, tá bom? Você não vai falar nada? Raposa idiota! Fala comigo, raposa idiota! Não fala mais comigo! Não fala mais comigo! Raposa idiota! Eu vou subir em você! Eu vou subir em você! Você me responde, raposa idiota! Quando eu falar com você... Você me responda! Você me responde! Ai, você tá me irritando! Ai, tá bom então! Não responde então! Eu... Mas... Quero que você saiba aqui! Obrigado, tá bom? Quando você... Quiser contar comigo com alguma coisa... Mesmo você não me respondendo... Que eu acho que você só me ajudou... Porque senão você iria morrer também... Mas... Se você quiser... Algum dia conversar... Falar comigo... Eu tô aberto aqui, tá bom? Eu... Eu falo com você numa boa... E quem sabe um dia... Não tira esse selo aí... E essas grados que tem... Em você... Tá bom? Mas tudo bem... Tchau, raposa idiota! Tchau, raposinha! Tchau!